Música Oi pessoal, novamente, constelando com Irene Cardotti, na TV Osasco, nas redes sociais e com o nosso querido convidado, Marco Carvalho. Então, vamos lá. Muito bem. Bom, depois dessa trajetória que a gente tem visto aí, nas últimas conversas, colocamos uma empresa em marcha. Em 2014, a Mattsa foi fundada com a equipe que fazia parte da empresa anterior e mais pessoas que vieram depois. O primeiro ano foi um desastre. Um desastre? Um desastre, que era 2015. Foi o primeiro ano da nossa, o primeiro passo dessa chamada crise que a gente viveu. Sim, das dificuldades, né? A gente aprendeu que isso faz parte da mudança. Crise faz parte de mudança. Crise é uma oportunidade de mudança. Então, assim, se precisamos da crise para mudar, abracemos a mudança. Sim. A oportunidade de mudar. Então, o que está fora do lugar, o que precisa mudar de maneira de fazer, como que a gente tem que ser mais eficiente para conseguir passar por uma fase de escassez. E quando a gente sai do outro lado, a gente sai fortalecido. Isso é verdade. Então, assim... Muito verdade. Toda crise, né? Toda crise é uma oportunidade para a gente poder trocar as coisas de lugar, porque você não tem escolha. Ou você troca ou você fecha. É verdade. Então, aí quando a gente troca e termina, você fala, poxa, como que eu vivia antes, dependendo disso, se agora eu vivia um período sem isso? Aham. Então, isso vale para tudo. Ah, eu tinha tanto de dinheiro de marketing, agora eu tenho metade. Bom, eu fiz o mesmo marketing com a metade de dinheiro. Como é que eu fiz isso nesse período? Bom, eu fui criativo. Fui levado a ser criativo. A crise trouxe isso para a gente, né? Sim. Então, a maneira de olhar para isso faz toda a diferença. Então, ao longo dessa caminhada, essa empresa foi se desenvolvendo e foi se transformando, passando pela nomeada crise que a gente viveu nesses últimos dois, três anos aí. Mas chegou um ponto onde a gente sentiu que, olha, não está dando o resultado que a gente gostaria. A gente tem capacidade de fazer melhor. E esse ano a gente começou, em 2018, a gente começou uma mudança na estrutura da empresa. A gente mudou a forma de apresentar a empresa para o mercado. A gente quis expandir a visão da empresa. E criamos uma visão que a gente chama de visão de grupo. Ou seja, somos um grupo de pessoas que tem um propósito. E esse grupo de pessoas com esse propósito vai para o mercado apresentar uma imagem da empresa de uma determinada forma. E aí sentamos, fizemos uma reunião no começo do ano, colocamos todo mundo em volta da mesa e montamos essa ideia. E colocamos a ideia em marcha em janeiro desse ano. Em janeiro de 2018. E essa caminhada veio acontecendo ao longo desse ano. O mercado começou a retornar. Junho, julho, a gente começou a sentir mercado retornando. Mas a nossa iniciativa não estava produzindo o resultado que a gente imaginava. Então, eu acho que daqui um pouco você tem algo muito importante para continuar falando. Se vocês estão gostando, continue assistindo a TV Osasco, Irene Cardotti, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Face. Então, eu acho que vocês estão gostando.